Buongiorno, 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 buonasera, você está no canal Itália com Ana Paula e aqui, é bem aqui que você aprende italiano de verdade, italiano com naturalidade, italiano de forma prazerosa e definitiva, então se você é brasileiro e tem o sonho de aprender italiano, que maratone aqui os vídeos desse canal, porque vale a pena. Hoje, nós vamos falar sobre advérbios em italiano, ai meu Deus, o que é advérbio? Por que falar sobre gramática? Não, vamos esquecer desse nome, advérbio, é porque o importante é a gente entender como tais palavrinhas são usadas em italiano. Então, é o seguinte, me inspirei, peguei algumas palavras, a gente já vai pra definição dessa de advérbios aqui, depois a gente só vai pra prática, tá bom? Não tem nada de muito teórico, então fica aqui, anote os exemplos, depois cria os seus. Eu me inspirei na música que nós estudamos essa semana, a semana passada, que é a música Laurora, de Eros Dramazzotti. Eu vou deixar aqui a pasta, não, é desse lado aqui, a pasta com as aulas de italiano com música, música, texto, filme, série, são instrumentos muito valiosos quando se está aprendendo outra língua. Então, temos uma playlist somente de italiano com música, então, baseado nessa música, eu peguei alguns advérbios. O que são advérbios? É a parte invariável de um discurso, ou seja, ela não muda, não tem singular, plural, feminino, masculino, é invariável. E ela modifica um verbo, por exemplo, levantar cedo. Cedo é o advérbio, ele modificou o levantar, né? Levantar cedo, em italiano seria alzar-se presto. Pode também modificar um adjetivo e pode também vir junto com um outro advérbio. Por exemplo, ele acordou muito cedo, muito advérbio de intensidade, né? Muito. E cedo também é um outro advérbio. Então, é isso. Aí agora, hoje, nós vamos ver vários deles aqui na música. Então, vamos já começar. A gente já começa com os exemplos, exemplos de frases em italiano. Vou tentar fazer, formular frases que podem ser úteis para você, caso você deseje viajar, conhecer a Itália, ou caso você deseje morar na Itália. Então, vamos lá. Então, a gente já vai rapidinho para a prática. Vamos à prática. Então, o primeiro advérbio é non. Non, que seria o não. Que seria o não. Por que eu estou falando sobre ele? Se é assim tão fácil, tão intuitivo, né? Por que a gente vai falar sobre ele? Eu já vou explicar por quê. Mas, como usar numa frase? Por exemplo. Non sono sposato. Ou, se no caso de alguém do gênero feminino, non sono sposata. Então, olha aqui. Non sono sposato. Non sono sposata. Eu não sou casado. Não sou casada. Olha aqui. Carlo non vuole andare in treno. Olha aqui. O Carlo non vuole andare in treno. Ele non quer ir de trem. Nono soldi. Non tenho dinheiro. Nono soldi. Non tenho dinheiro. Eu estou falando sobre esse non porque, muito provavelmente, você já viu também a palavra no em italiano. Então, normalmente, eu quero explicar aqui a diferença só para você captar aí a mensagem. Normalmente, quando você formula uma frase e você tem que dar uma resposta seca, né? Por exemplo. Carlo vuole andare in treno? No. Carlo non vuole andare in treno. Então, neste caso, também seria no. Carlo non vuole andare in treno. Porque esse no aqui, ele já respondeu a pergunta. Pois tem a vírgula, né? Então, aqui já é como se fosse uma sentença. Nesses casos, é no. Em todos os outros casos, quando ele é acompanhado por outra palavra, aí é non. A língua italiana é uma língua muito fonética. Ela dá muita importância aos sons. Então, neste caso aqui, eu acredito que essa diferença dessas palavras se dê justamente por uma questão fonética de sons. Então, por exemplo. Então, por exemplo. Ai, ai, soli. Você tem dinheiro? Ai, soli. No. No. Sem o N. No, no. Soli. Ou no, no e soli. Um outro advérbio negativo é mai. Mai significa mais. Não. Olha aqui um falso amigo. Mai significa nunca. Então, vamos aos exemplos. Com viagem, né? No, no mai. Viajado in aéreo. Eu nunca viajei de avião. Olha. Opa. Aqui, ó. Olha. No, no mai. No, no mai. Eu nunca. No, no mai. Viajado in aéreo. Eu nunca viajei de avião. Tem um outro uso desse mai. Que é o seguinte. Junto com a palavra come. Come é como, né? Então, come mai. Não voi viajare in aéreo. Come mai. Não voi viajare in aéreo. Esse come mai. Come mai. É exatamente. Tem o mesmo significado de per quê. Per quê. Ou seja, por quê, né? Então, se eu dissesse assim. Per quê? Não voi viajare in aéreo. É exatamente a mesma coisa que dizer. Come mai. Não voi viajare in aéreo. Então, esse come mai. Né? Esse mai. Acompanhando o come. Tem o significado de per quê. Então, por exemplo. Né? Alguém está em casa, né? Come mai. Não sei o chita. Cole amique. Por quê que você não saiu com as amigas, né? Porque não sei o chita. Cole amique. É exatamente igual a come mai. Não sei o chita. Cole amique. Tem um outro uso de mai. Ó. Aqui também, né? Poderia. Eu posso estar te fazendo uma pergunta com esse mai, né? Se eu te perguntar assim. Ai mai viajato in aéreo? Aqui não tem sentido de negativo na pergunta. Na pergunta é. Você já viajou de avião? Hum? Ai mai viajato in aéreo? A mesma coisa. É a pergunta. Você já viajou de avião? E aí eu posso responder. Mai. Ou nono mai viajato in aéreo? Um outro uso de mai. Pode ser assim. Por exemplo. Hai detto que non ti piace Stefania. Hai detto que non ti piace Stefania. Você disse que não gosta da Stefania. Biriquino. Come mai. Come mai. Por quê? E aí a pessoa responde, né? A pessoa responde assim. Quer ver? A pessoa responde. Quando mai? Quando mai? Quando mai lo detto? Quando mai? Então esse mai acompanhado do quando significa quando eu disse isso. Só que não é um simples quando eu disse isso. É já dar um sentido negativo. É quase que uma pergunta retórica, né? Que não precisa nem de resposta. Quando mai? É a mesma coisa que dizer assim. Eu nunca disse isso. Nono mai detto questa cosa. Nunca disse. Nono mai detto questo. Eu nunca disse isso. Nono mai detto questo. Então, em forma de pergunta, se alguém um dia chegar em você e falar, quando mai? Significa. Quando foi isso? No sentido negativo. Eu nunca. É como se ela estivesse declarando. Nossa, está louco. Quando foi que eu falei isso? Nunca. Nunca. Entendeu? Então, mai. Numa pergunta, junto com a palavra, quando, é quase que uma pergunta retórica. É já para dizer não. Isso não é verdade. Aí detto que non qui piate Stefania. Você disse que você não gosta da Stefania. Quando mai? Quando mai? Tá bom? Então, olha só que interessante. Alguns usos desse mai. Então, aqui, nono mai viaggiato in aereo, a palavra mai, quer dizer nunca. Porém, quando eu faço, numa pergunta, né? Se eu perguntar, hai mai viaggiato? Hai mai mangiato? La pasta al oscolio? Hai mai mangiato? Você já comeu? Numa pergunta, ele se transforma em já. Junto com o come, só para repassar aqui, junto com o come, ele tem o significado de porquê. Em pergunta, sempre em pergunta. E junto com o quando, quando, sempre em pergunta, ele tem um significado negativo, né? Seria um quando negativo. Você já está negando aquilo, aquela afirmação que fizeram antes. Beleza? Tudo isso porque na música dizia assim. Eu não sou semai, se havererá. Eu não sei se um dia vai se tornar realidade. Eu não sou semai, se havererá. Muito bem. A próxima, o próximo adverbio? Sim, quando. A gente viu quando mai. Se estiver junto do quando mai, é negativo. Mas a gente... O quando é exatamente igual ao português, né? Ó, sempre no contexto viagem. Olha aqui, se eu quiser perguntar. Quando você vai arrumar as malas? Quando vai levar lide? Quando vai levar lide? Ok? Quando vai arrumar as malas? E aí, a gente vai para outro adverbio. Forse. Forse significa talvez. Então, eu posso responder assim, ó. Forse domani. Talvez amanhã. Talvez amanhã. Forse domani. Aí a gente vai para outro adverbio. Vamos fazer aqui um... Um diálogo. Um diálogo. Mas você vai levar também... Vestido elegante? Hábitos da cera. Hábitos da cera. Vestido elegante. Por que é aquele hábito da cera? Ou hábitos da cera? Ok? E aí eu vou responder. Forse. Si. Forse. No. Talvez sim. Talvez não. Por que que aqui é forse si ou forse no e não non? Está errado o non? Non é errado. Forse non. É forse no. Por quê? Está lembrado o que eu falei antes? Isso. Porque aqui termina a frase. Aqui termina a frase. Talvez não. Acabou. Chega. Ponto final. Forse si. Forse no. Forse no. Acabou. Se eu... dissesse assim. Forse non. Vengo. A casa tua. Talvez eu não vá à sua casa. Como tem complemento. Não acabou aqui no no. Forse no. Não acabou aqui no no. Então aí sim. Tem o N. É non. E não no. Está bom? Então quando vai levar lide? Forse domani. Mas por que é aquele hábit da cera? Forse si. Forse no. Quer ler em voz alta? Faz o seguinte. Dá uma pausa nesse vídeo aqui. E tente ler em voz alta. Por que em voz alta? Porque isso ajuda a praticar. Porque às vezes na nossa cabeça a gente está lendo de um jeito. Está pronunciando as palavras de um jeito. E quando a gente externa isso. Quando a gente fala em voz alta. Aí a gente vê que não está daquele jeito que a gente pensa que está. Está bom? Então dá uma pausa aí. E leia. Leia em voz alta. Alora. Alora. Ah. Tinha também o advérbio entanto. Ele diz. Mas já que te é. Entanto que te é. Então já é entanto. Já seria o nosso já, né? Já. Já que te é. Já que tem. Entanto. Talvez seja um querido desconhecido para você. Entanto. Seria meio que um por enquanto. Né? Enquanto isso. Enquanto isso. Entanto. Então assim, ó. Entanto. Separo e organizo e documento. Seria nesse meio tempo. Enquanto isso. Entanto. Aí nós temos o ancora. Ancora. Diferente de ancora. Ancora também existe em italiano. Mas ó. Faltam acentos gráficos em italiano. A palavra é escrita da mesma maneira. Não tem acento. Nem no ancora. Gráfico, né? Nem no ancora e nem no ancora. Aí vai sempre depender do contexto. Quando é ancora. É exatamente como em português. Mas quando é ancora. Significa ainda. Então por exemplo. Eu ainda não fiz o check-in. Nono. Ancora. Fato. Odio. Ami, senão não já não ligam, be. Minha não morça já. E adesso ne vedo. Porque prima não ne vedevo. Me guarda aqui. Porto i pantaloni. Non ho ancora fatto il. Check-in. Non ho ancora fatto il check-in. Eu ainda não fiz o check-in. Olha aqui pra quem tá esperando a visita de Vigili. Tá pegando aí a cidadania. Nó? Sai em fase de... No processo. Sai prendendo la cittadinanza. Sai prendendo la cittadinanza. Sai aspettando la visita de Vigili. Né? Você tá esperando a visita aí. De Vigili. Então, eles ainda não passaram. E Vigili. Sono già passati? Già. Né? O già. Nó. E Vigili. Non sono ancora passati. Non sono ancora passati. Eles ainda não passaram. Um outro exemplo de ancora. Ó. Opa. Vem aqui. Você já visitou Roma? Nono ancora. Nono ancora. Visitato Roma. Eu ainda não visitei Roma. Nono ancora. Visitato Roma. Você tá pronta? Estamos saindo, né? Dobri a mochila. Esse aí, pronta. Nono ancora. Ainda não. Nono ancora. Aí, pode ser que eu diga... Eu abra, né? Eu vou abrir a porta do quarto. Vejo você toda desarrumada ainda. E aí, a gente já tá pra sair. Estamos atrasadas. Eu só vou falar assim. Ancora. Ou seja, ainda nessa situação. Uma palavra. Ancora. Ancora così. Você ainda tá assim? E falando em così. Olha aqui. Vamos para o così. Così significa assim. Ancora così. Então, vamos lá. Così. Così. Então, ancora così. Você ainda tá assim? Ou simplesmente ancora. Mas, indo para o così. Olha aqui. Ti senti pronta? Ti senti pronto? Ti senti pronta? Pronto pra quê? Não, per transferir-te. Ti senti pronta? Per... transferir-te em Itália. Così, così. Essa é uma expressão. Così, così. É mais ou menos. Più meno. É igual, né? Igual a più meno. Em soma. É così, così. Em soma. Più meno. Essa expressão. Così, così. Così. Assim. E aí, ela vai te falar. Prima, me prima. Escrivi a stampatello. Etcetera. Il tono home. Então, ela vai te mostrar. Così. Exatamente, como no português. Assim. Ela pode até dizer assim, ó. Faicosi. Faça assim. Então, ó. Faicosi. Faça assim. Certo? Certo. Agora, vamos para o próximo. Adesso. Adesso. O que é Adesso? Essa você sabe. Agora. Isso aí. Agora. Então, eu vou perguntar, ó. Onde você vai agora? Quando você está indo agora? Dove vai Adesso? Adesso. Parto. Per. Il. Brasile. O Adesso. Vado in aeroporto. Vado in aeroporto. Ok? Adesso significa Agora. Davvero. Davvero. Que parte da música tem esse Davvero? Vamos ver. Se te hai creduto, na volta lorifarai. Se te hai creduto, davvero. Como te eu creduto, eu. Se te hai creduto, davvero. Que que é esse davvero? Olha aqui, ó. Davvero. Davvero. Se te hai creduto, davvero. Diz a música. Ou seja, se você acreditou realmente, de verdade, é esse davvero. Davvero. Com esse significado de realmente, eu posso até, você pode até me contar uma coisa, né? Lo sai que parto, parto, né? Eu partirei. Lo sai que parto esta sera. Lo sai que parto esta sera. Sabe que eu vou partir essa noite? E eu vou te falar. Sério? Como eu vou dizer isso? Davvero. É sério? Realmente? Ou eu posso dizer, né? Mi sono sentita davvero e ne embarazzo. Que é um reforçativo, né? Eu me senti realmente envergonhada. Mi sono sentita davvero e ne embarazzo. O provato davvero tanto amore. Eu experimentei, eu senti realmente tanto amor. Uh, que romántica. Questa sentença, questa frase. Ok? Davvero, davvero. E finalmente, vamos para o último, vai? Tinha mais, hein? Mas vamos parecer daqui também. Peguei os mais importantes, vai? Então, agora a gente vai para aquele bem italiano, que existe em português, uma versão, uma versão desse aqui existe em português, mas a gente não usa muito. Eco. Eco. Ai, que palavra usada em italiano. É muito usada. E como eu gosto dessa palavra. Eco. Porque expressa tantas coisas. Em português, se nós usássemos, seria o ex. Está apresentando algo. Está mostrando algo. Ou se eu estou chegando. Eco. Por exemplo. Eco. Eco. Estou chegando. Estou chegando. Seria o ex-me. Que a gente não usa mais. Eco. Então, como que a gente usaria hoje? Ah, estou aqui, né? Cheguei. Eco. Cheguei. Eco. Literalmente, é esse ex. Eis-me. Então, ah, o Roberto. Roberto. Está chegando, ó. Eco, Roberto. Eco, Roberto. Olha lá o Roberto. Roberto chegando. Olha o Roberto. Ah, ecco la pena que cercavo. Ecco la pena que cercavo. Olha aqui. Olha aqui. A caneta que eu estava procurando. Eco la pena que cercavo. Hum? Ou, por exemplo, quando você vai falar de alguma coisa óbvia, né? Chega seu filho ou sua filha. Que dirige a palavra só pra você só pra pedir alguma coisa. Tudo hipotético, tá? Meu, foi um pensamento assim. Tô pensando. Então, você já prevê que a pessoa vai pedir alguma coisa. Aí você vai falar assim, né? Sua filha chega. Tchau, mami. Tchau. Papá. Tchau, papá. E aí você, o pai, vai falar assim. Eco. Cosa mi vuoi chiedere? Seria aquele pronto. Que a gente diz, né? Pronto. Eco. Cosa mi vuoi chiedere? O que você quer pedir pra mim? Cosa mi vuoi chiedere? Ok? Então tem diverse esfumature, questo eco, questa parola meravigliosa in italiano, che ci piace tanto, eco, eco, ecco, 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 adesso, ecco, davvero, ti sei iscritto sul mio canale? Hai attivato le notifiche? Allora, se non l'hai fatto, fallo adesso. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva agora, ative as notificações, me siga nas outras redes sociais. Espero que você tenha anotado esses exemplos. Se você anotou, se você puder, escreva os seus próprios exemplos também. Se você puder e quiser, compartilhe aqui nos comentários, porque eu vou gostar de ler. E aí se tiver alguma coisinha pra arrumar, pra deixar bonitinho, redondinho, certinho em italiano, eu posso te ajudar, tá bom? Então escreva seus comentários, se inscreva no canal, me siga nas redes sociais e te vediamo proximamente per una nuova lezione di italiano qui dove dove sul canale Italia con Anna Paula. Um bacio. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri